A base também no Rio Grande Regional, o improviso é esse aqui, ó. Mais devagar. Mais uma vez, é um improviso que eu estou trazendo aqui como uma forma de explorar esse tempo, né? E essa volta, você vê um dum, a batida solta aqui com a cabaça aberta, fechando ela. Eu chamo de dum, essa batida ela fala. Depois de você explorar. Tenta estudar esse improviso, se você achou difícil, mas mais uma vez, se você compreender, embora inclusive, deixa até mais complexo esse improviso aí. Tenta fazer isso também, deixar mais complexo, explorar essas batidas com os seus próprios improvisos.